Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos fazer um torta na cara aqui com a família Basílio. Valendo! Fantastinha, pibirinho! O que é que eu tô brincadeira é não bater com muita força na cara do outro, mas de resto pode sujar o cabelo inteiro, sem frescura nenhuma. E eu vou começar a primeira pergunta e essa é difícil, tá? Já digo logo, ninguém vai saber. Qual estado brasileiro tem Rio Branco como capital? Valendo! Ninguém sabe, né? Se eu posso dar as opções, aí tem que ir arriscar Acre, Amapá ou Amazonas. Amazônia! Ai, amor! Ele errou! Certão? Sei não, vamos ver, né? Ele errou! É, é, é... Amazonas, vamos ver? É, não. Certão? É, não, é Rio... É, Acre. É, Acre. Levou a foto! É! Vai, 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 vai! Amo, Thiago! Ei, meu Deus! Ó, meu Deus! Oi, meu Deus! Ai, meu Deus! É, seu caminho! Eu bem-vIr Tikichon! Lá, lava! De que ele? A lava, que mente! Lá, anda, eu. Lá, lava! Lá, passa pra cima, não! Lá! Lá! Ei, meu Deus, meu favor! Quantos anos tem uma década? Dez! Ela bateu sem nua. Olha, mas eu tô em uma netinha acertada. E aí, já vamos errar a torta dele, eu não sabia. Ela tá ali, pô. Pra ela tomar um pão, já vai levar outra. O zumbi. O zumbi. O zumbi. É frio, não. Até que ela não videoa. Até que ela não videoa muito, não. E o chãozinho. Ô, dão, despedida. Deve ter ganhado duas, velho. Não é justo. Vai passar de paio e foi a maior que eu peguei também. Foi, foi vai passar. Foi a maior. Foi a maior. Poxa, a minha chamoui. Aí ele chamoui. Ei! Agora? Agora? Vai ter uma netinha de paio e de novo. Depois vai ter uma netinha de paio e depois depois. Só tem águia. A galera tá aqui, ó. Não tem água. É, tchau. Vai Alice Nilda agora. Eu vou te ver. Vai ter Alice Nilda. Você vai ter Alice Nilda. se as palavras se as palavras gaveta, hidratante e folha forem colocadas em ordem alfabética não recebeu não agora já era, diga aí folha vamos ver, né continuando a pergunta, Eria qual será a primeira palavra? ela disse folha, e a resposta está correta só está dando fio só está dando fio só está dando fio para a família pergunta para as crianças agora, em qual continente fica localizada a Coreia do Sul isso é difícil, viu não opções África Ásia ou Europa Europa acertou só porque acertou porque já tinha essa não era outra acertou é é é é em qual continente fica localizada a Nicarágua África América eu não vou bater, né pareceu a a é a é é é é é é é é é Próxima pergunta Qual país tem Bruxelas como capital? Opções Alemanha, Áustria ou Bélgica? Alemanha Áustria ou Bélgica? Bruxelas Eita, agora já tem brinco Eu já sei ganhar Alemanha Lembra que não podia dizer mais? Não, a alternativa pode Pode não Eu acho que é Alemanha Vamos ver Não, ficou verde, é Bélgica E aí, vai levar? E aí, vai levar! E aí, vai levar! Foi Maurício, agora foi ela também! E aí, ela tá na cara! Na cara! Não, ela tá de escudo! Não, ela tá de escudo! Não, não esfrega, não! Só não de baixo pra cima, que entra no nariz, né? Entra no meu, você vê ratinha, ó! Eita, foi, né? E aí, vai levar! É gelado, né? Não, ela pediu, ela pediu pra muito, muito, muito... Não vai! Muito, muito, muito! Muito, 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 muito! Em inglês, qual o significado da palavra mai? Eita, vai ser ovo, Vanessa! E ela, isso, não é? Mai, M-A-Y Deve ter pra se engasgar! Ó, opções! Tá na cara! Foi com medo demais, ó! Ó, rápido! Essa é muito fácil! Março, Abril, Maio! Marlena também! Maio! Não, Marlena! Maio? Eu não sabia, não! Não, porque tem baixo também! Não, não, é parecido! Pode ser pegado aqui, né? Eita! Eita! Não, 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 não! Não, 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 não tem jeito! Tá no meu narizinho, tá? Vai pra quebra, que ela tá no cabelo! Vai! Isso, vai! Ui, agora ela ficou na pergunta! É no cabelo, olha! Próxima pergunta... Se as palavras, televisão, unha e sapo forem colocadas em áudio alfabética... Não, eu vou pegar a coleta. Aí a gente tem a respiração. Z. Certo da mãe! Certo da mãe! Não como que ele pegar, porque eu sabia que ele ia acertar todas. Não, mas caiu a mesma pergunta quase. Certo da mãe! E a ganhadora do primeiro prêmio é... Aurelinda! Segunda rodada e vai ser valendo esse batinho aqui do São Paulo. Você não sabe a ideia dele? Pai, fica esperto, pai. Ele foi o primeiro, não foi, Nilda? Ele foi o primeiro que lembrou. Se as palavras, injeção... Jaca e hino forem colocadas em áudio alfabética... Qual será a segunda palavra? Jaca! Jaca! Errei! Acertou? A resposta está... Exata! Errada! Errou! Enjeção! O ele era Jaca dall some. É her ^^ É horrível, vida! landzão! Pode chegar lá! Olha! Eu estou com sua a entrada! Não dói! Próxima pergunta Qual é a capital Da Coreia do Sul? Alternativa Seul, Manila Ou Nova Delhi Gente, desculpa, eu errei As alternativas só São Não, Seul, sei lá que dia Nome é esse Seul, é Seul, é? S, E, U, L Seul, Manila, não sei se Manila, Nova Delhi Nova Delhi E a capital era o que? Agora a capital não vou mais dizer não Não pode não Não pode não, 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 não Nova Delhi Nova Delhi, vai ver Errou 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 Oh, não Por que você tá mudando? O cabelo O cabelo Ele levantou Ele tá doando Alô 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 Não pode dar as alternativas? Não, depois você bateu, eu tenho que dizer. A capa do Espírito Santo é... E tava fácil se eu dissesse as alternativas, eu acho. A capa do Espírito Santo... Eu tava indo no mapa, mas eu não sei tudo. Eu fui invadindo em quatro. Quatro? É, tem um tempo. É, tem um tempo. É, tem um tempo. Aí na hora de ligar, você chuta, tá? Cinco, quatro, três, seis, dois, um, quatro. Passa o tempo. Já tem um tempo, cadê a torta? Não chute, tem uma alternativa aí. Eu não sabia, eu vou chutar. Eu não sei. Não precisa alternativa aqui, ó. Ó, Atim, Belo Horizonte, descarta que não é. Eu acho que não. Vitória e Brasília. Vitória! Vitória! Ei, faz daí comigo que eu disse. Eu não devia dar atenção de mim. Essa aí é horrível. Ai, não. Meu Deus, tá acompanhando com o Maurício. Tô ficando, cara. Ai, Jesus! Olha, nossa, ele tá... Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Vai ficar entre eu e ela, viu? Pelo jeito. Olha, eu não tô bem direitinho. Se as palavras dentista, escola e fogão forem colocadas em ordem alfabética, qual será a primeira palavra? Escola. Acertou. 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 De novo. É a dentista. Dentista. É! 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 Como se escreve a palavra terça-feira? Opção. Ah, opção. Eu sei. Opção sei. Eu já vi essa palavra. Sundae. 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 Tchuizai. Tchuizai. Eita. O que é? Eu sei. Não. Não, não. Não. Não, não. É! Não, não. É como, Karine? É, Tchuizai. Não, não é Tchundae, sei lá. Tchundae. 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 É! 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 Tchundae. É! 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 Vai, Tchundae. É, Tchundae. Olha! 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 Laviel está ali! Vai estar muito na hora. Vai sair com ele. Qual país tem? Antanarivo Não, espera. Antanarivo como capital. Antananarivo. Como capital. Aí o nome, opções, Madagascar, Marrocos ou Quênia? Ih, Maria. Quênia. A gente vai saber. Ei, não, pareceu. Então, é criança, não vale não, tá? Pode estar certo, pode estar errado. Quênia, Madagascar? Quênia. Já tentou. Assim, estou. Não foi, acertou. Não foi, acertou. Não foi, acertou. Eu sabia que era Madagascar. Sai, Madagascar. Olha só, Madagascar, tem que puxar. Arrasa, arrasa. Ei! Nossa, isso tudo. Ai, Gua. Ei! Nossa, que me pegando a minha pele, que legal. Não foi agora, Gua. Vitória ganha, Vitória ganha. Toma. Toma. Qual pari de listres tem? Caracas, Colo, Capital. Opções. Venezuela, Cuba ou Haiti? Não. Cuba. 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 A gente. Não, não. Fica vermelha. Fica vermelha. Não, não. Não, não. Não, não, não. É mentira. Espera, espera. Não, não, não. Apareceu um nome de cara. É, eu falei isso. Eu falei mesmo, é. Tá dormindo, é? Foi. 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 O que é isso? Você viu? Não vai fazer nada, vai vir! Não vai vir! Não vai vir! Ai não! Não vai vir! Não vai vir! Não vai vir! Olha o meu pai de céu! Olha o que mais deu! Olha o filho! Vem! 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 Que silêncio! Silêncio! Agora é a última boa! Como se escreve a palavra gaivota? Opções! Gram... Chopper... Gente, eu sou muito ruim em inglês! Gram Chopper... Segu... Ou... Você quer... Cadê Letícia? Lê aí as alternativas porque eu sou minha amiga! Eu já bati! Ah! Já bateu? É a primeira! Ele atuou! É a primeira! É a primeira! Errou! Errou! É a primeira! Era cego! Pra quê que mais fica? Cego! Tan-tan-tan! Aí você vai tomar frio! Ah! Esfrega! Vamos tomar frio! Agora eu vou tirar a foto porque tá de cara suja! Aí eu caos limpo mesmo! Ó, levou o rosto, ó! Ei, Guilhinho! Não! Não faz o rosto para tirar o trabalho! Escuta! Eu vou, gente! Depois de eu... Vamos lá, gente! É... Aqui é minha! Pra mim! Adua para a Vitória Vai para o meu irmãozinho aqui Tira uma foto Ganhei, olha aí Só que ela não quis Aí ela resolveu me presentear Que eu sou São Paulino Aí eu presentei meu irmão E ela foi que comprou E eu amei o presente dela Ele era o que estava doidinho É isso, gente, esse convite Se vocês quiserem mais vídeo com o Moisés Deixar nos comentários Deixa o like de vocês, a gente merece Até o próximo vídeo, tchau, tchau